E domingo é dia das mães e o comércio já está pronto para receber os filhos que fazem dessa data a melhor em vendas depois do Natal. Nas vitrines, já é possível ver mensagens para elas. Afinal, o dia das mães já está pertinho e é o segundo evento mais esperado pelo comércio no ano. Comemorado no domingo, mesmo com a tão falada crise, as expectativas estão boas. A expectativa nossa é que aumente até sábado, assim, 80%. Nossa expectativa é cada vez melhor, né? Então a gente está esperando um público bastante animado para presentear suas mamães. E para quem está sem ideia, pode ficar tranquilo. Nesta loja, a dica são os artigos para casa. E com as temperaturas mais baixas, é opção que não acaba mais. Os roupões, os cedredões, as mantas, microfibra, porque tem um preço bom, né? Não são tão caras e dá para dar para o dia das mães, elas gostam, são coisas que agradam. E para todos os gostos? Para todos os gostos e bolsos também. Mas se a vontade é renovar o armário ou embelezar mais ainda essas mulheres, tem calças, casacos, colares, bolsas, desde as mais modernas às tradicionais. E mesmo com valor para todos os bolsos, presentear as mães não tem preço. Mãe não tem preço. Eu acho que, além de todo o carinho, amor, né? Que realmente os filhos já nos dão, né? No dia a dia. Vale investir, sim, num presente bacana, dentro do que a possibilidade de cada um, né? É oferecer, mas eu acho que vale a pena. Mas tem gente que sempre deixa para a última hora. Por isso, vamos às ruas conferir com os friburguenses como estão os preparativos. Já comprou o presente do dia das mães? Já, já comprei, sim. Já me adiantei a comprar para depois não passar o tumulto aqui na cidade, porque eu sei que sempre, na última hora, a coisa fica difícil, né? Então eu já comprei, sim. Ainda não. Está meio caro, né? Não dá para comprar, está meio difícil, a situação está complicada. Comprei os presentes que minha mãe queria, antes porque é casa do preenso, né? Porque depois tudo aumenta. Não, ainda não. Não comprei ainda. Eu pretendo comprar, sim. Já comprou o presente do dia das mães? Não, ainda não. Pretende comprar? Claro, sem dúvida, não pode faltar. E como que vai ser o investimento no presente? Ah, sem preço. A mãe merece o melhor. E para quem busca descontos, a Associação Comercial tem um programa especial. Basta acessar acianf.com.br.